Música Abrir o coração e começar a perceber essa dinâmica de Deus Sabe cada vez que essa palavra é proclamada Nós vamos entrando nessa dimensão concreta desse amor Que é capaz de transfigurar nossa vida E que é capaz de dar respostas Talvez uma das grandes dores da humanidade Seja viver a fidelidade Parece que a fidelidade é algo que saiu de moda Parece que a fidelidade é algo que a gente já não alimenta mais no coração Parece que é tão fácil mudar de opinião Mudar de situação Trocar de pessoas E até mesmo de Deus E aí a palavra hoje ela vai crescendo E vai nos ajudando a entender Esse mistério que vem de Jesus Sabe Jesus a única coisa que pedia Era que o povo fosse fiel Mas eles não compreendiam Que a fidelidade exige de nós Uma adesão profunda Jesus anunciava, Jesus pregava Ele realizava obras E as pessoas não acreditavam Ele faz um discurso hoje Dizendo que eles recebem glória dos homens Mas não querem dar glórias a Deus Quantas vezes a gente quer ser reconhecido Quantas vezes você quer ser admirado Quantas vezes você quer ser bem visto E na hora de manifestar a fé Parece que a gente tem um pouco de receio Parece que a gente tem um pouco de medo De acreditar naquele que vem E aí Jesus vai dizer Eu não preciso de testemunho de nenhum homem Já tem um que dá testemunho de mim E aí ele faz Uma retrospectiva da história Para podermos entender Aonde é que entra A nossa fé Primeira coisa que ele vai dizer Lembra de João? João era uma luz no meio de vocês Durante um tempo Vocês gozaram da presença dessa luz Durante um tempo Vocês puderam compreender Aquilo que ele trazia como verdade E ele deu testemunho da verdade Porque João apontou para o Cordeiro de Deus João não queria ser o Messias E ele nem era E nem assumiu esse Messias E ele até disse Eu nem sou digno De me abaixar Para desamarrar as suas sandálias Mas virá um maior do que eu Eu batizo com água Mas ele batiza Com o Espírito Santo De Deus Aí Jesus vai dizer Sabe as obras que eu faço Dão testemunho de mim O grande convite hoje É dar testemunho dessa verdade É testemunhar a presença do Cristo Na minha, na sua Na nossa vida Diante de tanta coisa que acontece Testemunhar esse amor Que é capaz de transformar Assim como nós cantamos hoje Por que eu tenho medo? Se nada é impossível para ti Por que eu tenho dúvidas Se nada é impossível? Por que eu fico triste Angustiado Se nada é impossível? E aí Jesus vem dar As respostas para cada um de nós Talvez ela se sabe Padre Falar isso é tão fácil Mas quando a gente Experimenta na carne Parece que é tão diferente E aí que vem a questão da fé De uma entrega absoluta Aquelas pessoas viam sinais Elas viam Jesus fazer E não acreditavam Elas não compreendiam Que ali estava o Filho de Deus Questionavam Duvidavam E quantas vezes nós temos Duvidado da ação de Deus? Quantas vezes nós temos Duvidado E aí quando você duvida Você começa a inventar História Você começa a afastar dele Você começa a buscar Outros deuses E foi isso que aconteceu Na primeira leitura O povo tão cabeça dura Havia se perdido Você conhece gente Que tem cabeça dura? Você conhece gente Que às vezes está ali Batendo naquela tecla Toda a vida E sabendo que não é mais aquilo? Sabe aquelas pessoas Que insistem em ficar Naquele lugar Que Deus já disse Que não é mais para ficar E aí o povo Tão cabeça dura Saindo do Egito Vivendo a experiência Da libertação Enquanto Moisés saiu Eles simplesmente Construíram um bezerro de ouro E começaram A dançar Ao redor Desse bezerro Começaram a adorar Um Deus falso Começaram a buscar Uma resposta Naquilo que era visível Começaram a buscar A resposta Naquilo que era matéria E aí se perdem Se perdem Porque são cabeça dura E o povo Às vezes se perde Por falta De conhecimento Porque não quer entrar E quantos bezerros de ouro A gente anda construindo Deus dá o sinal Você duvida Deus mostra E você quer outro Deus E aí a gente se perde O pecado da idolatria Havia entrado no meio Daquele povo Tiraram Deus do centro E colocaram um bezerro No centro Um bezerro de ouro O que você anda colocando No centro da sua vida O que você anda deixando No centro da sua história O que você anda colocando Como sinal Daquilo que pode Transformar a sua vida Qual é o seu bezerro de ouro E talvez você fale assim Não padre Eu não coloco nada disso Porque Deus É minha força Deus é minha alegria Deus é minha esperança Tá? De vez em quando A gente faz isso Mas sem perceber Em alguns momentos A gente deixa Deus de lado Coloca coisas Coloca pessoas Coloca pessoas Ou nos colocamos No centro E aí Ele desaparece E quando ele desaparece Olha o que diz Deus Na primeira leitura Eu vou castigar Esse povo Ele se afastou De mim Adorando um bezerro De ouro Sendo que eu estive No caminho Com eles o tempo inteiro Presta atenção Criatura Como no dia de ontem A mãe pode até Esquecer o seu filho Mas Deus jamais Abandona o filho E o filho muitas vezes Abandona O seu pai E foi isso que o povo Estava fazendo Deus permanecia fiel E o povo Era infiel O pecado da infidelidade Nos distancia Daquilo que é o propósito De Deus Observa Uma pessoa que está sendo infiel Em qualquer circunstância Ou área da sua vida A primeira coisa que ela faz É se esconder Não esconder No sentido somente físico Esconder-se dela mesma É uma desconfiança tão grande Que tem medo de tudo Porque aquele que é fiel Ele não precisa se esconder Ele anda na luz Ele não tem medo de manifestar Essa glória Do evangelho Ele não tem medo de testemunhar A sua fé Não tem medo de testemunhar Jesus testemunhava através de obras maravilhosas O sinal de Deus É o convite pra mim Pra você Você tem sido testemunha Pras pessoas que estão ao seu redor? Você tem dado testemunho Da presença desse Cristo? Ou você tem escandalizado Aqueles que estão perto de você? Às vezes a gente reza E não dá testemunho Às vezes a gente conhece muito a palavra E não dá testemunho É o testemunho que arrasta a criatura As palavras podem ser lindas Mas é o testemunho que chama Pra experiência concreta Do amor de Deus E eu tenho certeza Que você já tem experimentado Tanta coisa linda na sua vida Que Deus já tem feito maravilhas Na sua história Mas você tem Dado testemunho Porque se você não anda dando testemunho Você anda colocando Um bezerro de ouro No centro da sua vida Tira esse bezerro daí Presta muita atenção No que o padre vai te dizer hoje O seu marido não pode ser o centro A sua esposa não pode ser o centro Os seus filhos não podem ser o centro Os seus amigos não podem ser o centro A sua família não pode ser o centro O centro é sempre o Cristo E quando nós assumimos isso A gente é mais feliz Já viu gente chorando o tempo inteiro Por conta de uma coisa que perdeu Ou por conta de uma pessoa Que foi embora da vida dela Tirou o Cristo do centro Pode até doer no primeiro momento Mas é preciso deixar Ir embora aquilo que rouba O Cristo do nosso centro Durante muito tempo Você pode ter andado perdido Durante muito tempo Você pode ter subido a montanha E criado um bezerro de ouro Para você E aí a gente vai percebendo Como Deus hoje Chama a mim e a você Para viver A fidelidade Que ele tanto propõe E a gente tem que ser fiel Em todas as circunstâncias Fiel no nosso trabalho Fiel com as pessoas Que estão ao nosso redor Fiel com aquela pessoa Com quem você está hoje Porque senão não tem sentido nenhum Fiel com os nossos amigos Fiel para com Deus Fidelidade É dom Não é só uma palavra Que a gente diz E que já assume na vida Para ser fiel É preciso ter atitude Para ser fiel É preciso arrancar Todos os bezerros De ouro Da nossa vida E aí você vai entender Que existe um propósito Da graça infinita Do Pai Coloque a mão Hoje Sobre o seu peito E peça essa graça Hoje Fala para o Senhor Hoje Eu quero tirar Jesus Eu quero tirar Do centro Da minha vida Aquilo que não me leva Para a tua presença Eu quero tirar Todos os bezerros De ouro Eu quero ser Mais fiel Senhor Eu quero ser Mais obediente A tua palavra Eu quero dar Testemunho Da tua presença Porque eu tenho recebido Tanto Tanto Eu quero dar testemunho Da sua bondade Não importa O que os outros Vão dizer Mas eu quero Dar testemunho Daquilo que a sua presença Significa em mim Jesus hoje Olha para aquele povo E percebe Que são tão fechados A normas e leis Que não viam ali A própria misericórdia O Filho de Deus Caminhava no meio deles E eles não conheciam Deus caminha no nosso meio E nós muitas vezes Não o enxergamos E nem o conhecemos Porque estamos buscando Tantas coisas Além dele Sabe Hoje o Senhor Quer entrar aí Na sua casa Hoje o Senhor Quer entrar Aí no seu trabalho Hoje o Senhor Quer entrar aí Na sua vida E quando você Permitir isso Ele vai fazer morada Quando você Permitir isso A fé Ela vai ser Aumentada E aí Não é preciso Colocar nada No centro Quantas coisas Você já colocou No centro da sua vida E te fizeram perder Quantas coisas Você achou Que era absoluta E eram tão relativas Quantas coisas Você achou Que ia ser Para sempre E foram Passageiras E foram Passageiras Escuta o que o Padre Vai te dizer Só uma coisa Permanece Ele Tudo vai passar Até as pessoas Que um dia Te prometeram Que estariam com você Para sempre Lembra aquelas Que disseram um dia Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias É nossa vida Presta muita atenção No que o Padre Vai te dizer Fidelidade é entrega Nunca prometa Aquilo que você Não pode cumprir Nunca Nunca Porque fidelidade É todo dia É opção É compromisso É entrega É fé Que vem de Deus